Ah, entendi, mano, entendi. Vamos ver quem que vai ganhar a bagaça aí. Obrigado pela inscrição aí do nosso amigo Yuno. E aí, Pietro, tudo bem? Seguem bem-vindo. Obrigado pela inscrição aí, galerinha. Vamos ver quem que vai ganhar, galera. Bora ver quem que vai ganhar o bagulho. Mesmo esquema, galerinha. Eu faço um sorteinho sempre pra quem não conseguiu entrar ou pra aquele que entrou, porém não ganhou nada. Acompa. 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 Vamos ver quem que vai ganhar O bagaço da laranja, mano Galerinha, daqui a pouco Mais um sorteio, beleza? Aguarde que daqui a pouco tem mais NZ, não mostra não, NZ Não mostra não, mano Vamos ver quem que vai ganhar, mano Bora lá, família Galera, ó Falta 16 likes pra mais dois sorteios Vamos ver quem que vai ganhar O bagaço da laranja É só o bagaço da laranja E aí 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 Eu quero ser um espectáculo, eles são sceptical Mas eu tenho que ser um chemical, excepcional Eu faço isso all intencional, profissional Então eu posso fazer um decimal, incrível Eu não acho que eu estou dizendo que eu estou indo insane Eu não vou fazer isso porque o jogo mudou Eu não sou uma boa fã, mas não é ok Dê-me essa coisa novamente e eu vou começar Eu só quero ser o maior 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 Gui, Gui, 12KX9, Alpha E Locker Com os três ganhadores aí, mano E Locker aí, mano Parabéns aos três ganhadores aí, mano Ganhou o prêmio aí Parabéns, mano Parabéns, mano Foi da hora esse torneio Bem disputado, hein, velho Rapaz Galera, vai ter mais um Vai ter mais um Vai ter um Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos pra premiação, então, família Bora pra premiação, tá ligado? Premiação, beleza? Vamos lá, galera Em primeiríssimo lugar Chegou o Gui, Gui Quanto tempo, hein, Gui? Aí sempre que eu não te vejo, hein? Ganhou 10 O-Books Parabéns, mano Ganhou 10 O-Books Parabéns Em segundo lugar Ficou o Alpha 124 Parabéns, Alpha Muito bom Ganhou aí, ó Parabéns aí, pai Ganhou 7 O-Books Em terceiro lugar Ficou o Locker Sempre top 3, hein, mano Sempre top 3 Ficou aí, ó Em terceiro lugar Parabéns Aos ganhadores, galerinha Parabéns Agora, galera Vai ter aí, ó Um sorteio Um sorteio Pra aqueles Que não conseguiram ganhar nada E pra aqueles que nem participou Galera Esse sistema Só pega Vai ter aí Vai ter aí Vai ter aí